Fala Players! Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. O vídeo de hoje é os consoles portátil da Nintendo, beleza? Tá passando uma gameplay minha, uma live minha, vou deixar até nos cards caso vocês queiram ver depois, do Mario Odyssey aí, mas é só pra poder deixar alguma coisa passando por enquanto eu explico algumas coisinhas. Então, no vídeo de hoje eu vou colocar alguns portátil da Nintendo, todos que a Nintendo lançou, só que eu não vou especificar versões. Um exemplo, Nintendo DS e 3DS tem várias versões, eu só especifiquei uma aqui, lançou no caso do ano de lançamento. Então o vídeo vai ter o nome, vai ter lá a quantidade de venda e o ano de lançamento. Tá certo que algumas informações de quantidade de venda não devem estar certas, como do game e-watch, que foi o primeiro portátil, pra quem não sabe. E assim, como a Nintendo vai lançar outro game e-watch, eu acho que aquela quantidade de venda aumenta, não sei se vocês consideram esse critério. Mas enfim, eu vou colocar todos os portátil, lembrando que eu não vou colocar as versões, só vou colocar uma que foi a do lançamento. O Nintendo Switch, ele é considerado como o de mesa, mesmo sendo híbrido. Então ele não entra nesse vídeo, ele vai entrar no vídeo de consoles de mesa, no caso. Então, já aproveita, se inscreve aí no canal, porque dá pra ver os jogos mais vendidos de cada console, dá pra ver os videogames de mesa da Nintendo. Enfim, então, já me ajuda que eu tô com uma meta de 200 inscritos até o final de outubro. Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? E a meta de like pra esse vídeo é 20 likes. Então me ajuda a bater a meta de inscritos e ajuda a bater a meta de likes, por favor, pessoal. Não acho que não custa nada, só se inscrever. Beleza? Então, acho que é isso que eu tenho que dizer. Lembrando que tá tendo sorteio de um jogo de Playstation original lacrado, tá no Instagram. Os links tá tudo aqui na descrição. Eu usei comerciais, trailers, da época do lançamento do console. Caso isso tenha problemas futuros daqui pra frente, por conta do uso do vídeo e tal, Eu faço outro vídeo com fotos e eu explicando. Eu deixei todos os links de onde eu retirei as informações. Uma das informações foi da Nintendo World, que é a revista. Tá tudo aí na descrição de onde eu tirei os vídeos. Então, depois que vocês verem esse vídeo, vão lá. Deixa um like, pelo menos, pra ajudar o canal do pessoal, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo. GAME WATCH 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 ジャッジ ボール バーミン ファイヤー マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ GAME WATCH! Use Videolink and blow your opponent away. GameBoard. Only from Nintendo. Now you're playing with power. Portable power. It came from the third dimension. With its own brain. Its own voice. Its own legs. There's only one problem. It needs your eyes. Virtual Boy. See it now in 3D. The End The End The End O que é isso? 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 O que é isso?